Música Governava a Sé Primarcial do Brasil, a Igreja de São Salvador da Bahia, o saudoso cardeal Lucas Moreira Neves, grandes Monsenhores, esta Igreja já ofereceu para o mundo que estão no céu, com Monsenhor Gilberto de Luna, saudoso paroco da Igreja Santíssima Sacramento de Santana, o Monsenhor José Hamilton, grande cerimoniário, professor da Universidade Católica, grande capelão das Sacramentinas e tantos outros padres, esta Igreja que é cenário para este quadro, é a Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo, no passado estávamos no século XX, esta Igreja estava fechada, tinha entrado em ruínas, mas a cidade de Salvador vivia um burburinho, porque todos queriam ir para a fonte nova, para o grande congresso do coração de Jesus, eu tenho certeza que você vai se emocionar, a gente consegue ver tantos sacerdotes queridos, muitos que hoje já são bispos, como Dom Rui, que é capuchinho, que hoje é um grande bispo de nossa Igreja, como Dom Guido, como Dom Petrine, o bispo da nossa diocese vizinha de Canaçarim, se preparem, você está gostando? Vamos caminhar e ver coisas mais belas ainda. Queremos um Brasil respeitando os direitos humanos, que são também os direitos de Deus. que são os direitos humanos, 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 Queremos o Brasil da Fé, que nasceu com a vitória. O Brasil com a cruz do Cristo, estampada no seu céu de infinitas estrelas. O Brasil dos brasileiros, na cruz do Cristo da Constituição, e o Evangelho que vive em todas as suas ações. O Brasil sou eu, é você, somos nós. Sua bandeira se acende, que seu pavilhão se mude, que seu índice se gande. Salve-me, o rei não trai de aranha, salve-me, o rei não trai de aranha. Salve-me, o rei não trai de aranha, salve-me, o rei não trai de aranha. Salve-me, o rei não trai de aranha, salve-me, o rei não trai de aranha. O rei não trai de ar parti, salve-me, o rei não trai de aranha. Agitem as bandeiras, agitem as bandeiras, em homenagem ao Brasil, o Brasil de Nossa Senhora Aparecida. Agitemos todos, enquanto intuemos o hino de Nossa Paz. Agitem as bandeiras, agitem as bandeiras, em homenagem ao Brasil, o Brasil de Santa Paz e a Morte, o Brasil de Nossa Senhora Aparecida. Que desafia o nosso peito a própria morte Oh, Pátria amada e toda a casa Só pensado é que se adianta Que sente o canto triste Que amor e esperança é a fé Triste o mundo que eu estou em mim Mas o marido tem que se adiantar E vai viver a própria vida E vai viver a verdade Não tem que se adianta Mas o marido tem que se adianta É a sua sister E vai viver a própria vida Mas o marido tem que se adivin Malhoca unos sand au Mayor Mas o marido tem que estar login Mas o marido todo Sim Música Por as obras de um curão da terra e dominando A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Pelo batismo, nós somos habitados pela Santíssima Trindade, que habita em nós como no mais belo dos seus templos. Pelo batismo, nós adotamos na Trindade, ela nos envolve, nos difunda, nela nós nos movemos, vivemos e somos. Por isso, queremos começar o Teatro Sagrado, sob a cúpula do Céu da Bahia, neste estágio super lotado. Queremos começar este ato em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. 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 Todos nós, levantando as mãos em gesto penitencial. Amém. Peçamos perdão a Deus também através do nosso gesto. Mão levantada para o céu, súplica do homem pecador. Mão levantada para o céu, súplica do homem pecador. Mão levantada para o céu, súplica do homem pecador. Mão levantada para o céu, súplica do homem pecador. Mão levantada para o céu, súplica do homem pecador. Todos agitando o polêmico. Todos ensinados de alegria. Todos agitando o polêmico. E na felicidade também. Mão levantada para o céu, súplica do homem pecador. Mão levantada para o céu, súplica do homem pecador. Mão levantada para o céu, súplica do homem pixels. Mão levantada para o céu, súplica do homem容 recuperado. A renas do Senhor, glória a Deus do Senhor, glória a Deus do Senhor, glória a Deus do Senhor. a liberdade do coração do vosso reino, meditemos as maravilhas do seu amor, e possamos receber desta ponte de vida, uma ponte de graças, por nosso Senhor Jesus Cristo vosso, na unidade do Espírito Santo, todos, amém. Lenturas da primeira graça de São João, capítulo 4, versículo de 7 a 13. Caríssimo, amigo dos lutadores, o amor vem de Deus, e sobre aquele que ama, nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama, não chegou a crescer em Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus manifestou entre nós. Deus enviou Seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio Dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou, e Ele enviou Seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimo, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e Seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele, e Ele conosco, é que Ele nos deu com o Filho. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou Seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com Ele, e Ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e apresentamos Ele. Deus de amor, que permanece com o amor, permanece com Deus, e Deus permanece com Ele. Palavra do Senhor. Conscientes da grandeza da Palavra de Deus, que nos foi transmitida e que novamente nos será anunciada no Evangelho, nós vamos aclamá-la com o canto de aclamação que se encontra no colhedo distribuído. O colhedo nos canta, pequenos todos de pé. Valencião Pai enviou o Filho. Aleluia, 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 aleluia do Senhor, o Aleluia, o Esquerque de ti. A CIDADE NO BRASIL 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 LANÇAI AS REDES TEXTO PADRE JOSÉ JUBERTO DE LUNA A CIDADE NO BRASIL 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 Missão, anúncio e chamado 1993, 1994, 1995. A Igreja da Bahia se coloca em estado de missão. E do Paraguaçu a orla marítima, da suburbana a zona de expansão, da linha verde ao polo petroquímico de Camassari, arborosos missionários calçam as sandálias e anunciam Jesus Cristo, o que é de ontem, de hoje e de sempre. Como Pedro, Tiago e João, ao chamado do Senhor, marcaram eles suas redes e foram evangelizar. É preciso marcar a rede do comodismo, do pessimismo, da indiferença, da insensibilidade, da frieza, da falta de fé, da falta de entusiasmo, para se poder evangelizar. E aí, você gostou? Eu estou amando rever o passado de nossa Arquidiocese. Compartilhe com outras pessoas, porque teremos mais vídeos como esse, do TBT, revirando o passado, no programa Na Fita. Não esqueça de colocar seu like, de postar um comentário, exagero de divulgar, porque está bonito demais. Tenho certeza que você se emocionou, como eu aqui me emocionei, assistindo este Na Fita, TBT, revirando o passado. Ajude a manter a Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo, sede Arquidiocesana do Apostolado da Oração e Mege, Rede Mundial de Oração do Papa. Participe da campanha, no Passo de Jesus, Devoto de Coração. Informações pelo WhatsApp, 719-8769-8929. Seja você também um benfeitor da Igreja do Passo, a Igreja do Pagador de Promessas, a Igreja do Coração de Jesus. A Igreja do Pagador de Promessas